Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim! E hoje quero mostrar para vocês como fazer um belo flamingo, que também é um vaso, para você plantar e decorar. Esta bela ave é perfeita para decorar piscinas, açudes, laguinhos e até mesmo o gramado do seu jardim. Mas antes de ir para o passo a passo, já deixe o seu like para fortalecer o nosso trabalho. E se você ainda não é inscrito no canal, não perca tempo e inscreva-se agora. E ative também a campainha para receber as notificações dos novos vídeos, pois toda semana estarei postando um vídeo novo. Vou utilizar uma garrafa de desinfetante para fazer a parte do vasinho. Corto a garrafa abaixo da metade e vou utilizar apenas esse copinho da parte do fundo. Aqueci um espeto no fogo e fiz um furo no fundo, que é para ser o furo de drenagem. Para fazer as pernas e o pescoço, vou utilizar pedaços de ferro de construção de 50 centímetros cada um. Fiz uma leve vergadura nas pernas, que é para ser os joelhos. Dobrei o ferro do pescoço em formato de S e fiz um elo na ponta, que é para encaixar nesse copinho, que será o vaso. Fiz vários furos nas laterais do copinho, que é para prender as pernas. Fui enrolando arame fino no ferro das pernas, na parte onde ficará encaixada no vasinho, que é para fixar bem. Agora vou amarrando arame fino nos furos laterais do copinho e vou amarrando as pernas na posição e aperto com alicate para ficar bem firme. Prendo as pernas ao corpo uma de cada vez e então vou chumbando com massa, mesmo antes de cobrir com tecido e cimento, pois quero que essa peça fique bem forte e resistente. Para fixar o pescoço na posição, faço um corte no recipiente, acima do fundo e encaixo o elo de ferro do pescoço dentro desse corte. Vou enrolando o arame fino no pescoço e amarro na boca do pote para ficar bem resistente. Utilizando essa mesma técnica, você poderá fazer vários outros tipos de aves, como avestruz, garça, ema, flamingo e muitos outros. O processo é o mesmo, só muda um pouco a característica de cada um na hora da modelagem. Fiz uma nata utilizando apenas cimento e água. Cortei algumas tiras de tecido e as encharquei nessa nata. Agora vou envolver essa embalagem do corpinho com essas tiras. Se você preferir, poderá fazer a cauda com arame grosso ou com isopor. Eu vou utilizar a isopor para fazer a cauda desse flamingo. Corto um pedaço de isopor no formato de triângulo. Vou retirando as quinas até ficar no formato da cauda. Cubro ela com um pouco de nata. Encaixo na posição, vou chumbando com massa. E amarro com tiras de tecido encharcadas na nata de cimento. Para fazer a cauda com arame também é bem simples. Dobre o arame em formato de V, encaixe na posição e envolva com tiras de tecido encharcadas de cimento. Vou utilizar um tapué redondo para fazer a base de apoio. Visto ele com uma sacola para que a massa não grude no recipiente. Coloco a massa dentro do tapué. Vou utilizar a estrutura de uma cadeira que é para escorar o meu flamingo nessa posição. Vou envolver o pescoço com tiras de tecido encharcadas de cimento. Vou enrolando bastante tecido na base do pescoço que é para dar volume. Depois que secar, removo a estrutura de cadeira e coloco o flamingo deitado para modelar essa parte de baixo da cauda. Para a minha massa de modelagem, eu utilizo duas medidas de cimento, duas medidas de areia fina bem peneirada e uma de argamassa que é para dar liga. Acrescento a água aos poucos e deixo a massa um pouco firme. Cubro o meu flamingo com uma camada dessa massa e já vou alisando com o pincel umedecido. Para fazer o bico, dobro um pedaço de arame no formato de uma bota, encaixo na posição e amarro com uma linha. Deixo secar para depois preencher com tiras de tecido e cimento. Tenho aqui alguns pedaços de barbantes de algodão, encharco eles na nata de cimento e agora vou envolver as pernas para dar volume. Acrescento um pouco mais dessa linha na parte do joelho e das coxas. Agora vou envolver o bico do nosso flamingo com tiras de tecido encharcadas na nata de cimento e depois cubro com uma camada de massa. Para fazer as penas, vou fazendo cobrinhas de massa, achato na palma da mão e vou colando na posição uma por uma. Colo uma camada de pena, depois vou alisando a base das penas com um pincel umedecido para dar uma suavizada e então começo outra camada de cima. Assim por diante, até preencher completamente o corpo do nosso flamingo. Para fazer os dedos, vou fazendo cobrinhas de massa finas e compridas e vou colando na posição. Faço também a marcação das membranas que eles têm entre os dedos. Passo o impermeabilizante e deixo secar para fazer a pintura. Como de costume, dei duas demãos de tinta branca para a cor fixar bem. Para fazer essa cor coral, misturo vermelho e branco até ficar pink, então acrescento um pouco de amarelo, aí fica esse tom coral bem bonito. Depois que essa primeira tinta secar, faço um tom de rosa bem clarinho e vou pintando as pontas de cada pena. Depois, utilizando esse tom coral, retiro todo o excesso de tinta do pincel e vou pintando a base de cada pena para retirar aquela marcação do pincel. Depois de pintar o olho, o bico e a base de apoio, deixe secar e finalize com o verniz de sua preferência. Eu amei esse trabalho. Achei que ficou bem realista. Perto de um lago assim, não há quem não diga que é de verdade. Gostaria de mandar um grande abraço para Arleu de Silva. Foi ela quem sugeriu que eu fizesse um vaso flamingo e eu amei a ideia. Obrigada, lindona. Um abração também para Maria Félix, lá do Maranhão. Um abraço carinhoso a todos vocês, meus seguidores queridos. Fiquem com Deus e até o próximo, se Deus quiser. Fiquem com Deus e até o próximo, se Deus quiser.